Vamos lá, a próxima é Quando a Luz Se Apaga Foi quando eu te vi Pela primeira vez Não perguntei seu nome Motivo eu não dei Pra você me tratar assim Pra você me tratar assim Confesso, eu me apaixonei Mas você não é tudo aquilo Que eu pensava ser Então agora eu sei Eu sei Que é bem melhor te esquecer E quando te perdi O tombo foi maior A luz na área se apagou E as frases que eu ganhei Já não cabem mais em mim Já não cabem mais em mim Confesso, eu exagerei Quando eu brinquei Quando eu brinquei na hora errada Mas eu só fiz isso pra te ver sorrir Sorrii Foi pra te ver mais feliz Confesso, eu exagerei Confesso, eu exagerei Mas eu exagerei Mas eu só fiz isso pra te ver sorrir Sorrii Foi pra te ver mais feliz La-ya-la La-ya-la La-ya-la-ya La-ya-la-ya La-ya-la 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 La-ya-la-la La-ya-la La-ya-la-yala Uh! Obrigada Essa música é muito bonita Muito, muito bonita